Boa moleque, você viu que nós somos uma boa dupla Você vai precisar de mais vezes do meu poder Até porque sem ele você não seria nada Sem o meu poder você não seria páreo Para só um Goku É, bicho feio, você tem razão Mas o que você acha que eu devo fazer Pra ficar mais forte? Solte o selo, desse jeito você irá receber 100% do meu poder E você viu que apenas 10% é o suficiente Para derrotar o Tabriju Então, vamos moleque Bom, se é isso que você quer, eu acho que eu não sei o outro Coisa, não tá maluco? Oxe, o que você tá fazendo aqui? Eu achei que só eu poderia ver Óbvio que não, né Crazy? E você tá maluco soltar ele? Após você fazer isso, você vai libertar ele e você vai ficar sem sua biju Mas eu não vou conseguir controlar? Não E como você controla a sua? Mas não é desse jeito, Crazy, é com o tempo Ah, cara, então eu não posso quebrar o selo? Não, né Crazy, vai, vamos guardar aqui, vem Bom, é verdade, eu acho que o Pablo tem razão Eu não posso simplesmente soltar o selo Até porque se eu soltar o selo Eu tenho certeza que aquela raposa fedorenta vai me dominar E se isso acontecer, toda a vila, não só a vila, mas todo mundo ninja vai estar em perigo É, eu realmente não posso abrir aquele selo E eu tenho que parar de depender do poder das nove caudas E começar a confiar nos meus próprios poderes A utilizar as minhas próprias forças Sem depender de usar daquele monstro Ai, cara, tô vendo que isso daqui vai dar um baita trabalho Uma coisa que tá esquisita é que tem um ninja aqui na minha casa fazendo guarda na minha casa, cara Eu acho que o mundo tá começando a realmente ficar perigoso Até porque tem vários ninjas fazendo ronda na minha casa, mano Cara, que falta de privacidade A Mokage literalmente colocou ninjas pra ficar vigiando a minha casa Tem dois, três, quatro Nossa, são tantos ninjas que eu não sei nem contar, cara Mas já que a minha ideia é ficar mais forte Eu acho que eu só tenho uma solução pra esse caso Que no caso é encontrar o meu mestre Com certeza ele deve ter alguma coisa nova pra me ensinar E eu finalmente encontrei esse tarado Ô, sábio tarado Pela primeira vez você não tá no campo de treinamento nem nas fontes termais, cara O que você tá fazendo aqui? É, garoto Eu estava à sua espera Sabia que cedo ou tarde você vinha me procurar Até porque desde quando a gente voltou pra Vila da Folha Você nem sequer falou comigo, cara Você esqueceu que eu sou seu mestre ou você não quer mais aprender nada? Não, sábio tarado Diferente disso, cara É porque eu tive que sair em missões E você sabe que a vovó Tsunade sempre me passa umas missões bem difíceis Mas eu vou te contar o que aconteceu Pra quem não se lembra o que aconteceu Eu vou dar uma boa resumida Eu saí da Folha quando eu era muito novo E fiquei por fora da vila por longos 3 anos E fiz um duro treinamento com o mestre Jiraya Pra aperfeiçoar e melhorar minhas habilidades e me tornar um ninja mais poderoso Até porque a Akatsuki tá atrás de mim Pois eu não sei se vocês sabem disso, mas eu sou um Jinchuriki Dentro de mim habita a Kyuubi, a raposa de nove caudas O monstro mais perigoso e poderoso de todo o mundo ninja E é por esse motivo que caras muito malvados estão atrás de mim Eles se chamam de Akatsuki E por algum motivo eles querem pegar todas as bestas de cauda Inclusive eles já conseguiram capturar o meu amigo Pablo Que é o Kazekage da areia E assim ele perdeu seu Shukaku Mas como meu treinamento não foi em vão Eu consegui derrotar uma Biju Lutando de igual pra igual E com a ajuda dos meus amigos selamos no papo Porém a minha Biju não tá muito contente comigo E é por isso que eu vou ter que fazer esse longo treinamento Hum, entendo Então você passou por tudo isso Não era de se estrear o motivo de você não vir me procurar tão cedo Bom, mas você lembra que eu falei que ia te ensinar um Jutsu Que nem o próprio quarto Hokage aprendeu Eu acho que chegou a hora Pera, você tá falando sério? Um Jutsu que nem o melhor de todos O maior Hokage de toda a história Conseguiu aprender Eu vou conseguir aprender, cara? Mas é claro, jovem Vamos começar o seu treinamento Ai, eu tô muito ansioso Mas sabe, tarado O que eu tenho que fazer? Tá vendo aquela ponte ali da frente? Essa ponte aqui? O primeiro passo desse Jutsu Você já sabe É dominar o estilo vento Por isso que nós passamos dois anos Só pra você dominar o seu estilo vento Tente combinar o seu estilo vento Com o seu Rasengan Desse jeito irá surgir um Jutsu novo Porém, para melhorar o seu controle do estilo vento Você vai ter que fazer isso com clones No mínimo dois clones Pra você conseguir executar esse Jutsu Então quer dizer que eu vou ter que soltar clones E controlar o estilo vento com o Rasengan? Cara, eu não entendi muito bem Mas obrigado pela dica Então eu vou ter que colocar um clone aqui E outro clone aqui Agora é só deixar ambos parados E agora eu tenho que usar o meu Rasengan? É isso? Bom, eu não entendi muito bem Mas vamos lá Moleque, não é apenas dominar o Rasengan Você tem que fazer o seu Rasengan mudar de forma E assim começou o treinamento do Crazy 1007 E foi um treinamento longo, doloroso e pesado Até que finalmente... Tá, agora é a hora Eu tô sentindo que vai ser agora Vem! Uh, mudança de forma Explosão! Nossa, eu consegui, mestre! Eu consegui! Eu afastei a água! Eu afastei a água da cachoeira! Nossa, mentira! É, eu acho que o meu treinamento chegou ao fim Já aprendi esse Jutsu aqui Eu já peguei a base dele Eu só tenho que fazer a água e... Meu Deus, o que você tá me observando aí, cara? Que da hora, mano! Podia continuar, cara! Mas você nem viu o que eu fiz? Você fez o Rasengan! Não, mas eu ia ser o Rasengan há 3 anos, cara Eita, é que o meu treino... Eu acho muito maneiro fazer evoluir, tá ligado? Você fez o Rasengan um pouco maior Dois sentimentos maior que aquele outro anterior Mano, para de me zoar, cara Eu sei fazer o Rasengan gigante, mano Não é esse o meu treino Quer ver o meu maior Rasengan? Sim Faz aí Ó, peraí... Aí, ó Caraca, literalmente É grandão mesmo, hein? É que eu não precisava mirar em mim, não Não, foi mal... É que eu aprendi outro Jutsu com o meu mestre E é mais incrível que o Rasengan Qual que é? Você quer ver ele? Quero Tá, é meio perigoso, então Calma aí Que eu também não controlei Vai ser a segunda vez que eu tô usando esse Jutsu aqui, Rony Só que, ó Meu Deus O meu mestre falou que eu tenho que fazer a água parar de cair da cachoeira E eu aprendi como Só se afasta um pouquinho Fazer a água parar de cair? Isso aí é impossível, mano Afasta um pouco aí, Rony Eu tô com medo de te machucar, cara Esse Jutsu machuca Vai machucar seu mestre Machuca teu E... Mudança E explosão Nossa senhora Olha aí A água saiu da cachoeira, mano O que é isso, mano? Nossa, a água saiu E aí? Que maneiro, véi Você gostou do meu Jutsu? Surreal, mano Muito louco Cara, eu demorei muito tempo pra aprender Eu acho que 18 horas Ou mais Ah, 18 horas não é tanto tempo não, mano Pra aprender um Jutsu desse tamanho aí É porque... Como eu posso explicar? É só... Tipo, é o Rasengan Só que com estilo vento Caraca, surreal, mano Mano, eu não consigo acreditar que você aprendeu isso Pera, 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 pera Vira de costa Ô, sai daí, mano Tá me estranhando, hein, mano? Ah, o que é isso aí nas suas costas aí? Ah, sim Eu ia pedir esse motor Se você se... Sentiu não, né? Não, não senti nada, não Sai daí, doido Você notou algo de diferente em mim, mano Opa Como você conseguiu essa espada aí, meu parceiro Rony? Ah, eu tive que derrotar um espadachim muito poderoso, mano Bom, eu recebi elogios de Tsunade Eu até estranhei, cara Eu achei que essa velha tá meio capenga hoje, mano Se você for lá, não estranha não, tá? Cara, e essa espada é forte? Mano, ela é muito forte Porém, hoje eu queria treinar com você, tá ligado? Mostrar esse poder pra você Olha só Se eu usar ela assim Tipo, ela não dá dano, entendeu? Mas Saca só isso aqui Porém, eu só consigo usar uma ou duas vezes no máximo, cara Porque consome muito meu chakra Eu vou imbuir meu chakra na espada Olha só isso Deixa eu ver Ô, tamanho que ela fica Ela fica forte? Sim, mano Nossa, ela tem 67 de dano, mano Nossa, então ela é muito forte Então, Rony A gente pode treinar nossos novos poderes No caso, meu novo ataque E o seu golpe de espada Com o Uski Ele tem invocação E a invocação dele é bem forte e resistente O que você acha? Vamos dar, Alisson Você acha que eu consigo com essa espada aqui? É que eu só consigo usar uma vez por enquanto Talvez com o tempo eu consiga mais Cara, eu acho que vai ser ótimo pra testar Mas eu posso usar uma... Mano, eu tenho uma coisa aqui que eu vou te mostrar Vai ser surpresa Você nem imagina que eu consigo fazer isso, cara Nossa, eu tô até com medo Na hora você vai ver, mano Deixa eu só avisar Ô, ô, sábio tarado Tô indo lá treinar Depois eu volto aí pra trocar ideia contigo Vamos aí, vamos aí, Rony Vamos lá Já até sei onde a gente pode encontrar o Uski, cara Ô, Rony Eu só não lembro onde é a casa do Uski Mas eu acho que é esse aqui, ó Se eu ficar tocando a companhia, ele aparece? Eu acho que sim, cara Vai lá Esse é com você Eu tô tocando, ó Tô tocando Eu vou ficar tocando até ele sair de casa E aí é o Uski O que se a gente invadir a casa dele? Cara, eu queria muito saber o que tem que atrar Uski! Olha ele aqui Ai, que susto, mano Nossa, ele vai achar que eu sou muito fofoqueiro, velho Nossa Por que você é assim, cara? O quê? Ele fez um teste, vai te ver a gente achar no quarto dele, mano É sério? É, mano Alguma coisa tem nesse quarto aqui, Uski Você não quer voçar pra gente, velho Não, não é privacidade, mano E essa cama aqui? Eu posso deitar nessa cama aí, Uski? Não, não pode Cara, essa kunai sempre me chama atenção, velho Mas eu não tenho nada demais, né, mano? O Uski é um Uski O Uski, resumindo Eu aprendi um novo ataque E eu quero testar na sua invocação, que é muito forte Ah, tá Até porque você é um Jonin, né? Sim, sim Você quer testar? Beleza Ô, cara, você tá achando que eu não sou nada também, não? Não, você também é um Jonin Só que você tem que falar a sua parte pra ele também, né? Ah, sim, Uski Olha só Notou alguma coisa diferente aqui? No pai No pai Ele tá mostrando o rabo pra você, Uski Que feio E daí, mano? Tem essa espada aí atrás de você Ai, ai Então, Uski Temos que treinar ela, né? Ai, que... E aí, Uski Você quer soltar a invocação, algo assim? Tipo, durante essa noite? Você é o cara das cobras, né? Solta a cobra pra fora aí Que o presidente quer ela Ah, não Mas eu não quero isso daí, não Uski Onde a gente pode fazer esse treinamento? Já que é você que vai soltar as cobras Ah, então vamos, então Vamos lá Então tá Acho que você tá bom, né? É, eu acho que aqui tá perfeito Acho que até ficou dia em dia Bem, vamos lá então Preparar aqui Tá Você quer mostrar o seu poder primeiro, Rony? Não, eu quero ver essa invocação dele Que eu nunca vi, cara Ah, não, é Depois que ele soltar a invocação Algum de nós vai ter que atacar Sim, pode ser eu, cara Demorou Uski Eu também nunca vi sua invocação Só ouvi falar, eu acho Nossa Puxa, é uma cobrona E aí, Rony Você acha que você consegue deitar isso daí, cara? Olha só, Coise O que eu queria te mostrar era isso aqui, ó Deixa eu ver Ué O quê? Maldito Uski, mano Ele fez algo que seja imune a minhas sombras, mano É imune a sua sombra? É Que maldito, cara Mas relaxa, Uski, olha aqui Nossa Você deixou ela brava Corre, corre, Rony E é, Uski Tira a sua cobrona Você derrotou Você tirou ela? Eu derrotei Você tirou? Não, eu matei Não, ele derrotou Porque a alma dela tá aqui, ó Uh Tem hora que você deve ter voltado, então Agora eu não sei Caraca Olha só Cara, eu acho que a personagem me elogiou Mas do jeito que realmente é verdade, cara Ela diz que eu posso ser um dos melhores espadachinhos do mundo Cara, eu também acho que é verdade Você mostrou que é bem habilidoso Você consegue imbuir o seu chakra na espada? Sim, só que eu já tô bem cansado, mano Eu consigo fazer isso aqui mais uma vez só Nossa, é muito delicioso, cara Não é, mano Esse aqui é um peso muito grande, cara Cansa demais É muito chakra que vai Olha o tamanho dessa espada, mano Imagina imbuir tanto chakra nela É verdade Você tem razão O que você acha sobre isso, Uski? Tem razão Ele tem razão também Olha só, Uski Olha só, Uski Você que é meio esquisitinho aqui Você não consegue ter uma... Você é estranho, cara É um jeito carinhoso de falar aqui na Vila da Folha Aqui na Quebrada, entendeu? É Agora, Uski Tirando a parte que você realmente é esquisito Você consegue chamar sua cobra aí de novo? Eu consigo O que é isso? O que é isso? Você foi com o cara taradão ali Você ficou meio estranho depois que você voltou, mano Não, não, não Me compare com o meu mestre, cara Ai, 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 ai Só que assim, Uski Eu recomendo que você se afaste quando eu soltar o meu jutsu Aí, foi Aí, tá vindo Nossa senhora Nossa, cara Essa cobra é muito grande Tá Credo que é isso Tá, ela tá ali Então, beleza, Uski Olha o meu novo ataque Sabe qual é o nome dele? Camarote Ó Estilo Vento Hazen Shuriken Primeiro muda E agora explode Nossa Nossa Já foi Será? Já foi, já foi Eu não tô vendo Caraca, ela já foi, mano Caraca, que isso Não foi não, doido Não foi não Só cobra é muito forte, Uski Que isso Mano, você consegue, parece que, diminuir ela quando ela tá ali dentro É, cara Que isso Tira aí Será que ela aguenta dois ataques desse? Vem Tá Não, hein Essa é a mais forte que eu te sei com a mãe Essa é a mais forte? Não, é Tem outra mais forte Mas essa vai ser forte que eu te sei com a mãe Cara, sabe Sabe o que com o Uski Mano, olha só Ele tem esse justiço de invocação Porém, essa cobra é imune Porque ela não tem a sombra dela, cara É verdade Mas agora Ah, só porque eu carreguei até o final, cara Já tô quase sem chakra, Uski Eu faço outra aqui Beleza Eu tenho justiço de invocação aqui também Vou te ajudar Deixa eu ver Mano, isso é um justiço de clonagem, cara É uma invocação minha, cara Ah, você invocou o clone Pode crer Ah, já nem sabe ficar feliz, mano Ah, já nem vou mostrar a minha invocação também pra você Deixa eu só soltar aqui Beleza Nossa, essa é gigante Beleza, então, Uski Com o poder total Ah, com o que? Você consegue fazer isso? Vai Nossa Corre, gente Corre, gente Ela tá ali ainda, irmão Tá mesmo? Nossa Tá ali, ó Que isso, Uski Caraca, mano Isso aí é muito forte esse vento aí, mano E ela é indestrutível, cara Será que com dois... Tá, agora vai ser o teste Esse com dois ataques ela resiste Beleza Tá, vai mais um Toma Só que esse foi pequeno Acho que já foi agora, hein Eu também acho Não foi não, irmão Tá aqui, tá aqui, tá aqui Nossa Nossa, ela tá aqui, mano Tá aqui muito ainda, velho Olha isso É, Uski Eu desisto, cara Mas eu juro que você ainda não tá forte Eu sufici Consegui Você pegou ela Boa Consegui Olha só agora Nossa Não, essa daí é forte Boa Caraca, mano Agora se liga na minha invocação aqui Ó O que você acha Nossa Será que o meu sapo briga com ela? Me merda esse aqui, velho Ih, meu sapo nem briga, mano Oxe, meu sapo nem alcança ela Ah, que isso Meu sapo é muito lento, cara Deixa eu pegar ele de volta Boa Mas e aí, Uski O que você achou dos nossos novos poderes, cara? Ah, achei legal Achei legal Eu tenho um ajuste de invocação E eu tenho uma coisa pra falar pra vocês, mano Pra vocês dois Fica em segredo, tá? Pode falar Eu vou pegar a lesma A lesmia da Tsunade, cara Tá chamando a Tsunade de lesma? Não, mano Eu tô falando da lesma dela, cara Ah, invocação dela? É, mano A gente tá falando de invocação, mano Ah, que isso Fala de me do lado, cara Eu que eu tô chamando ela de lesma, cara Nossa, mano Falta muito neurônio nessa cabeça Mano, eu vou ter que voltar a treinar Ah, meu mestre tá me chamando, cara Ah, eu vou nessa também, cara Vou dar mais uma descansada Porque eu só dormi 10 horas Acho que é por isso que Nossa, 10 horas? Mano, meu Deus Você lembra que isso Valeu, galera Pelo treino de hoje Valeu, tamo junto, mano Caraca, que da hora Treinar com a galera de Konoha Mas eu percebi que o meu jutsu Ele é muito forte Mas que ele ainda não tá aperfeiçoado Então talvez Eu possa aperfeiçoar esse jutsu ainda E pode ser um dos jutsus mais úteis Que eu vou ter Mas antes eu tenho que falar aqui Com o meu mestre Ô, sabe o tarado? Gostei muito desse jutsu Testei ele Ele é bem poderoso Mas eu ainda não tenho A força total dele, cara Você sabe alguma coisa Que eu posso fazer Pra ficar mais poderoso? Bom, jovem Se o seu jutsu ficar cada vez mais forte Você tem que ficar acumulando chakra Ou seja Quanto mais vezes você usar esse jutsu Mais forte ele vai ficar Porém Eu vou te passar outro jutsu Calma aí Você vai me ensinar outro jutsu? Fala essa parada direito Sim, moleque Esse é um jutsu Que você vai gostar bastante O jutsu do quarto Hokage Você tem o elemento raio, certo? Tenta imbuir o elemento raio Dentro do seu corpo E fique correndo por Konoha Desse jeito você vai aprender o novo jutsu E imbuir o elemento raio no meu corpo? Tá, se eu não me engano Eu acho que é assim que se imbui Aê, tá imbuído Então quer dizer que agora é só ficar correndo? Tá, beleza Vou ficar correndo por Konoha E assim começou o treinamento de Crazy 1007 Para melhorar a sua velocidade Imbuindo o elemento raio ao seu corpo Eu consigo juntar a minha velocidade total E eu precisava atingir pelo menos a velocidade do som Pra conseguir usar esse jutsu Foi um treinamento bem complicado Ufa, acho que finalmente acabei meu treinamento Estou exausto Boa mestre Já consegui treinar Aumentei toda a minha velocidade Eu acho que eu já consegui passar na velocidade do som Muito bem jovem Agora eu vou tirar um presente Você vai conseguir utilizar esse jutsu Melhor do que qualquer um Aliás, você vai ser a única pessoa A que esse jutsu Isso daqui se chama Raijin voador E eu acho que chegou a hora De eu ir pra batalha Eu acho que já consegui passar